E o pastor Silas Malafaia, querido, ele vem a público falar aí, dar uma alerta a alguns cristãos, principalmente alguns cristãos mal intencionados. Ele fica nervoso com algumas pessoas que tiram o texto fora de contexto e ainda chama a página de fuxico gospel de fuxico do satanás. Pois é, querido, chamou muita atenção aí essa frase do pastor Silas Malafaia. Vamos ver aí como que ele falou essa situação aí. Vamos acompanhar o pastor Silas Malafaia, segura aí. Escuta o que eu vou dizer isso aqui para vocês. Eu estou observando, nesses tempos de malignidade, pegam uma frase de um pastor, duas frases de um pastor, tiram do contexto para ridicularizar diante da opinião pública evangélica. Eu estou vendo isso. tiram frases de contexto. Agora mesmo, o fuxico do satanás, eu sou informado porque eu não tenho tempo para ler besteira. E aí um outro pastor, um medíocre aqui do estado do Rio de Janeiro, uma pessoa, um pastor muito amigo meu, que comprou propriedade, construiu igreja, disse pastor, e eu sei a crise porque lá não é pastor que manda, o bobalhão não sabe. É uma igreja que tem um empresário que é o presidente. Um empresário é presidente de uma igreja, não é pastor. E esse pastor, que era um ícone dessa igreja, que é meu amigo de muitos anos, um cara muito sério, o que é que eu faço? Aí eu dei uma orientação para ele, devolve a propriedade lá. E foi ele que comprou, e foi ele que fez a reforma, devolve a propriedade. Está no nome deles? Devolve. Agora, reúne o povo no lugar, porque eu não quero, porque nós temos uma igreja perto dele. O cara, Deus me ama, está lá no áudio. Eu não quero que ninguém venha para a minha igreja, nem vá para a Lagoinha, que são duas igrejas perto dele, uma nossa e uma da Lagoinha, em Niterói. Falei, eu não quero que venha nem para a minha igreja, quer dizer, eu desprovido de qualquer interesse. Aí o pastor, esse pastor, que é meu amigo, um cara de Deus, mas inocente, mandou para um irmão. Aí o irmão mandou para o fuxico. Pastor Silas está ensinando a dividir a igreja. Cala a boca. Você não sabe o que é que você está falando, estúpido, ou bobalhão. Você não sabe o que é que você está falando, rapaz. Eu estou orientando um pastor, que está numa organização, que pastor não é presidente, é um empresário. Para poder manipular o dízimo, para ninguém saber o dízimo que ele dá. Então, cria uma igreja para eles. E eu estava orientando um pastor, e assim mesmo, dentro de uma ética, entrega o patrimônio. Não briga com o patrimônio, não. Está no nome deles. Sai daí, leva o povo para outro lugar. Eu não quero o teu povo na minha igreja. Aí, deixa o circo pegar fogo, que vai sobrar para a nossa igreja de Niterói. Aleluia. Está orientando? Não quero nem? Está lá no áudio. Aí, vem um outro bobo, um medíocre, falido, como pastor, aqui do Estado de Niterói, querer falar, querer curtir em cima de mim. Pelo amor de Deus. Arruma a tua vida e teu casamento primeiro, viu, queridinho? Que eu conheço as tuas obras. Nós estamos vendo esse tempo, irmão. Você escuta a pessoa falar, eles botam um cabeçário, e você é induzido pelo cabeçário, não pelo que a pessoa fala. Um outro fato, que eu não vou dar nome de um outro pastor, comentando sobre uma questão grave e séria, ele não está apoiando, ele está comentando. Ah, o pastor está encobertando pedofilia e tal. O negócio está pesado. Cuidado com o que você escuta. Ouça você e não vai pelo cabeçário de notícia nenhuma. Porque eles induzem você a... É igual a Globo faz. A gente fala de Globo lixo, mas tem vários lixos no nosso meio. O que a Globo lixo faz é isso, é induzir a notícia. E você está vendo uma coisa, mas é induzido pelo que eles querem. O negócio é incrível. A manipulação e a falta de raciocínio das pessoas hoje. As pessoas não querem parar para pensar. Elas são induzidas, igual a Cordeirinho. Bobo, medico. Não. O que é que eu estou ouvindo aqui? O que é que ele está falando? Espera aí. Isso aqui não é o áudio inteiro, aqui é um pedaço. Está fora de um contexto? Não sei. Eu vou encerrar para despedir vocês com a bênção. Aprenda com o seu pastor. Tudo o que você ouvir. Tudo. O que é que eu falei? Duvidar. Criticar. E determinar. Duvidar é o que é? É não aceitar de pronto. Seja de quem quer que seja. Duvidar. Criticar. Criticar é analisar o fato e a notícia. Determinar. Rejeito tudo. Aceito tudo. Aceito parte e rejeito parte. Então, tudo o que você ouvir. Duvidar. Criticar e determinar. É isso que eu faço. Qualquer notícia que vem. Primeira coisa. Duvidar da notícia. Aí eu vou ler toda. Porque muitas vezes lá no meio da notícia está a verdade. E a manipulação está na manchete. Aí eu faço isso. Duvidar. Vou fazer a crítica. E vou determinar. Rejeito. Aceito. Aceito parte. Rejeito parte. Faça isso. Que você não vai ser manipulado por ninguém. Eu garanto para você. Amém?